Sempre não tem papo como o mestre vai para o meu irmão Mas eu touro outra coisa, tamo nenhum tempo perdi Se virar um atleta, tanto fácil Tu rende-lhe assim Fácil, não te lupado por três anos que não Ainda trempando, tudo atalho Disciplinar e outra coisa Motiva junto Se eu vou te motivar, vou lá e aqui, né?